Olá, eu sou a Tia Lu. Hoje vou decorar essa caixa de papel cartão. Mostrei no vídeo anterior o passo a passo de como confeccioná-la. Os materiais que vamos precisar são cola escolar, pode ser a branca ou transparente, pincel, este é o número 10, tinta para tecido, fita de cetim, papel color set, lápis, cola quente e tesoura. Como a decoração desta caixinha é uma sugestão para o dia dos namorados, eu separei estes bonequinhos para poder estar decorando a caixa. E a confecção deles vocês podem conferir no vídeo Caixinha Surpresa parte 2. Lá eu faço o passo a passo dos bonequinhos parecidos com estes. Eu separei estas flores para decorar a caixinha. Vocês vão encontrar no vídeo Latinha Surpresa para quem você ama parte 2, a confecção destas flores. Eu separei a tinta vermelha e a tinta branca porque assim é melhor para eu pintar. Eu vou pintar a tampa da caixa, as laterais da tampa e as laterais da parte de baixo da caixa também. Eu vou pintar primeiro a tampa e deixar secar e depois pintar as laterais. Eu vou usar as duas tintas porque eu quero que elas se misturem, porque eu quero que fique com este efeito. Uma parte vermelha, uma parte branca. Se inscreva, deixe o like, ative as notificações para saber quando novos vídeos são lançados. Estão gostando? Deixe sugestões aí nos comentários. Eu não vou pintar nem o fundo nem a parte de dentro da caixa. Eu vou terminar de pintar, vou deixar secar e depois eu volto. Eu pintei a tampa da caixa e pintei também as laterais do fundo da caixa. Eu usei a tinta de tecido, então ficou com este brilho, mas eu vou colocar também um pouco. de cola escolar. Eu vou usar esta cola em color. Eu vou passar a cola em toda a tampa. Esta cola vai ajudar a proteger e vai dar um pouco mais de brilho. Eu vou passar cola em todas as partes que eu pintei. Eu vou terminar de passar cola e já volto. Eu pintei a caixa e passei a cola. O resultado é este brilho maravilhoso. Eu pintei a tampa e as laterais na parte de baixo. Eu dividi uma folha de papel sulfite em quatro partes iguais. Eu vou usar uma parte para poder colocar uma mensagem dentro da caixinha. Eu vou colocar a mensagem aqui e vou enrolar esta folha desta maneira. Depois eu vou usar esta fita. Aqui eu tenho 20 centímetros de fita de cetim. Vou amarrar esta fita na minha mensagem. Eu vou fazer apenas uma mensagem. Mas vocês podem colocar várias mensagens dentro da caixa. Assim vai ficar a minha mensagem. No final do vídeo, eu vou abrir e vou revelar para vocês a mensagem que eu vou colocar aqui. Eu tenho a metade de uma folha de papel A4. Eu vou fazer o molde de um coração para colocar na minha caixa. Então, eu vou dobrar esta folha e vou riscar o coração. Agora eu vou recortar e vou acertando para que fique do jeito que eu gosto. Eu vou arriscar no EVA com glitter este coração. Eu vou arredar para aproveitar melhor o EVA. Eu vou precisar de um coração menor. Então, eu vou pegar a outra metade e vou fazer o meu molde. Eu dobrei parte da folha e vou recortar meu coração. Agora eu vou arriscar cinco vezes este molde no EVA com glitter. Agora eu vou recortar e já volto. Eu já recortei todos os corações. Está aqui a minha mensagem. Agora é só montarmos a caixinha. Chegou o momento de montarmos a nossa caixa. Eu separei aqui o cartão de mensagem, os corações, os bonecos e as flores. Separei também esta folha de seda branca. Nós vamos agora montar a caixa e vamos ver como vai ficar. Eu tenho aqui uma folha de seda inteira. Eu vou amassar primeiro aqui nesta parte do meio, antes de colar na caixa. Porque esta folha de seda eu vou estar colocando na parte debaixo de nossa caixa. Assim, eu vou amassar bastante por dentro e vou deixar sobrar um pouquinho aqui para o lado de fora. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente, só para segurar um pouco o papel. Eu vou colocar a cola nesta parte. Eu não preciso de deixar sobrando papel de seda. Nestas outras três partes, eu vou deixar sobrando a mesma medida da lateral da caixa. Porque quando colocarmos a tampa, não vai atrapalhar a gente estar tampando a caixa. Se calcularmos errado a medida que vai ficar sobrando do papel de seda, não tem problema. Depois a gente corta e vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Nesta parte de dentro, como eu não coloquei cola, dá para a gente ir acertando o fundo. Este coração maior, eu vou colocar aqui dentro da caixa, mas eu não vou colar. Eu vou colocar também estes bombons. Agora na tampa da caixa, eu vou colocar este casal. Eu vou colocar aqui para ver o espaço direitinho que eu preciso. As mãozinhas, eu vou deixar assim, porque elas vão estar levantando este coração. Agora que eu já decidi como eles vão ficar, eu já posso passar cola. Eu vou deixar os bonecos nesta posição. Pessoal, eu vou colocar um pouco de cola para prender os bonequinhos na tampa da caixa. Vou colocar cola no coração também e nas mãozinhas dos bonecos. Estes outros corações, também eu vou deixar solto dentro da caixa. Agora vamos ver como vai ficar a tampa da caixa. Eu vou colocar essas três flores deste jeito. E estes dois corações vão ficar assim. Eu deixei esta parte do papel de seda sobrando, porque eu acho bonito. Mas vocês podem estar colocando para dentro, pode dobrar ou pode também cortar, amassar e deixar a folha de seda só no fundo. Eu gosto assim. É uma sugestão minha, né? A caixa já está pronta, ela já pode ser entregue para a pessoa que você gosta. A pessoa vai receber a caixa e quando abrir vai ter a surpresa. Vocês podem confeccionar estes bonequinhos com suas características. Tem mensagem? Tem bombons? Vamos ver a mensagem que eu deixei para vocês. Fico feliz por ter vocês aqui no canal para sua família. Obrigada a todos. Se inscreva. Ative as notificações. Deixe o gostei. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe sugestões nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.